Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, acordei de manhã bem cedo, peguei aquele amanhecer, estamos aqui no Resort Parque das Fontes, vou mostrar aqui para vocês, local, onde logo vai ter imagens no canal. Vou mostrar aqui tudo para vocês, nesse belíssimo Resort, que eu trouxe a família, aniversário da minha filha, de 10 anos, e aí eu proporcionei essa alegria para ela, vou mostrar aqui para vocês. Esse Resort, pessoal, fica aqui no município de Bebiri, aqui no Ceará, quase 70 km depois de Fortaleza, aqui é o restaurante, um dos restaurantes, nesse Resort, pessoal, que ele é todo incluso, isso quer dizer o quê? Que tudo que você consome já está no pagamento do local, então você não vai ter gasto nenhum. Você pode tomar quantos refrigerantes você quiser, você pode ter espetinho, camarão, ontem a gente chegou, vou mostrar aqui para vocês, quando a gente chegou, quando a gente chegou era por volta de duas horas da tarde, saí de Parnaíba, quase sete horas de viagem, né, indo devagar, você pode ir até mais rápido, mas eu achei melhor ir com a família, né, então vou mostrar aqui para vocês todo o local. Quis aproveitar para mostrar para vocês esse lugar aqui, são o quê? Cinco pais seis, local, tem muita gente, tá? Só para mostrar que é um local bastante agradável para trazer os seus filhos, tá? Então, é uma opção, tá? Eles não estão me pagando nada para fazer a propaganda, mas eu sempre gosto de mostrar os lugares para os meus inscritos no meu canal, para poder acompanhar bem esse local, ó, muito bacana, né? Sempre gosto de vir para o Ceará para mostrar esses lugares para vocês, tá? Vou mostrar aqui. E ele é grande, viu, pessoal? Aqui é só o primeiro lado, tá? Se vocês vão observar, esse local aqui é grande. Em média, pelo que eu já ouvi falar, tem aproximadamente mais de 500 quartos, tá? Então, é muita coisa, tá? Para vocês observarem. Olhando aqui para vocês. Vou fazer aqui a volta para o outro lado. Vamos lá. O vídeo já vai ficar um pouco extenso, mas... O vídeo já vai ficar um pouco extenso, mas... Vou mostrar para vocês. Aqui é o tobogã, ó. Logo mais eu vou dar uma volta aqui nesse tobogã. Olha, olha. Bacana, né? Atividade aqui também, ó. Espaço de criatividade para as crianças. Vou fazer aqui a volta. Para mostrar para vocês aqui... O local. Minha filha adorou o local Mas assim, como falei pra vocês A gente já tá retornando já no domingo Então Aqui eu recomendo Vocês passarem pelo menos uns 3 dias Quem quiser vim, aqui é o toalete, banheiro Aqui é o acesso a praia pessoal Isso aqui ali tá fechado A gente não consegue Ir pra praia Tentei fazer o Amanhecer Mas o sol não foi muito satisfatório Hoje Vamos ver se amanhã A gente consegue Malé tá cheia Vamos esperar um pouco A malé secar Recuar E a gente vai fazer outras imagens Aéreas Também Vou voltar aqui Também aqui pra vocês verem Mais coisas aqui Vamos agora pro outro lado Onde tem uma lagoa Uma lagoa não É uma lagoa Onde tem parte de pesca As crianças podem pescar também Vou mostrar aqui pro outro lado Aqui Já eu volto Vou mostrar pra vocês Continuando aqui pessoal Essa equipe Primeiro Parte de lazer Aqui são os apartamentos É o setor Onde vai Onde tá meu apartamento Apartamento Muito bacana Muito bacana Ó Que é a parte aqui Os pets Detalhe pessoal Aqui Você pode trazer seu pet Viu Então é o local deles Aqui Tá Eles viricados Na casa A gente tem a nossa sol Mas a gente ficou com receio Da viagem Então a gente Não trouxe ela Mas aqui é só pra mostrar pra vocês Essa área de lazer Essa área de lazer enorme Pessoal Muito bacana mesmo Ó Deixa aqui pra vocês Aí durante todo O dia todo Várias pessoas Vem Fazer Atividade Com o pessoal Né Então eu vou achar aqui Pra vocês Aqui ó O lugar bacana Ó Esse de vôlei Olha aí O lugar bacana Então Muito bom Tá Fiquei desse lado De cá Tá Então agora A gente vai para o outro lado Vou mostrar pra vocês Tá bom Vamos lá pessoal Continuando aqui Vamos passar aqui Pela recepção E vamos para o outro lado Então aqui a entrada O parque das fontes Agora a gente vai para o outro lado Então aqui tem a parte De observar aqui o estacionamento Quem chega primeiro e coloca o carro aqui mais próximo Aí eu coloquei meu carro que tem um estacionamento Coberto Eu deixei meu carro nesse estacionamento Olha aí Salão de jogos Hoje Vou fazer muitas imagens E vou passar o dia todo aqui Então Vou aproveitar o máximo possível Para colocar imagens Para vocês Então a gente vai cantando aqui Para ver aqui Para vocês aqui Vamos lá Vamos lá. Olha o setor de tênis ali, olha. Vou mostrar tudo para vocês aqui, desse outro lado, do Parque das Fontes. Muito bacana mesmo, pessoal. Ah, André, mas e é muito caro? Como foi? Pessoal, aqui eu trouxe, foi eu, minha esposa, meu sogro e minha sogra. A gente chegou sexta, vamos voltar domingo. O custo saiu por R$ 4.170. Esse foi o custo. Se vocês perguntarem assim, se você for observar, está na média de preço, pelo que eles proporcionam para você e sua família, os apartamentos com ar-condicionado, cama imensa, cama de casal, cama de solteiro, banheiros super limpos. Se a gente for observar um outro fator, vou mostrar aqui para vocês aqui, a metade aqui. Se você observar outros fatores, a questão está tudo incluso. Então, você pode comer à vontade, certo? Eu sou muito cauteloso nesse comer muito à vontade, porque você não adoece também, né pessoal? Então, você, a questão do comer, porque você, você vai almoçar bem, ontem eu cheguei, almocei muito bem. Você pode, merendar, tem muita coisa, entendeu? Então, assim, esse chalézinho aqui, o pessoal já está indo embora, já, olha aí como está as imagens aí, calça para vocês. Isso aqui é a lagoa, lagoa de pesca. O pessoal vem para cá, olha, que lugar bonito, pessoal, olha aí, entendeu? Olha aí, as caças ali, olha aí, muito bonito, pessoal, olha aí, que imagem linda, pessoal. Vamos lá, continuando aqui nosso tour virtual, né? Nosso tour, através do Parque das Pontes, que é o outro lado aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que bacana. Esse aqui já é o outro lado, outras piscinas também. Essa piscina aqui já é uma piscina mais funda. Então, eu levei minha filha, minha filha ainda tem uns 10 anos. Ainda é muita foita. Então, você tem que ter muita cautela, tá? Aqui, pessoal, você tem que cuidar, trazer bem seus filhos. Tem que ter muito cuidado. Aqui para vocês. Aqui. Aqui. Amém. 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 Amém.